Ato que aprova e manda complementar prestação de contas de inventariante é decisão interlocutória, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Para quem não concorda ou tem dúvidas de uma decisão da Justiça, há saída em entrar com recurso. Mas esse advogado, que é mestre em Direito Constitucional, explica que é importante saber o meio adequado de recorrer de uma decisão. O operador do direito, ao utilizar um recurso inadequado, ele vai ter o seu prejuízo processual. A lei obriga. Não pode os advogados, os operadores do direito, puxarem recurso ao seu bel prazer. Tem de seguir a literalidade da lei. Vai depender de cada caso. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros entenderam que somente por meio do agravo de instrumento é possível recorrer de um ato judicial que aprova as contas prestadas por um inventariante. E se ao mesmo tempo o juízo determinar a sua complementação, já que nesse caso a decisão será classificada como interlocutória. De acordo com o processo, a inventariante, pessoa responsável por cuidar do patrimônio do falecido, apresentou uma prestação de contas para demonstrar as despesas realizadas em favor de determinadas herdeiras durante um período específico. O juízo decidiu que ela deveria estender a prestação por um período maior. Acontece que esse ato judicial foi intitulado pelo juízo como sentença, o que levou o tribunal de origem a não conhecer do agravo de instrumento interposto contra ele. Segundo a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, a questão está em saber se o ato do juízo deve ser definido como sentença, impugnável por apelação, ou como decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. A ministra reconheceu que o ato judicial impugnado possui elementos de sentença. Entretanto, ela explicou que o mesmo ato não encerrou em definitivo a prestação de contas, já que determinou a sua complementação. Assim, para ela, o ato judicial se classifica como híbrido ou objetivamente complexo. Por fim, a relatora ressaltou que foi correta a interposição de agravo de instrumento, tendo em vista que a natureza e o conteúdo do ato judicial, intitulado como sentença, era, na verdade, de decisão interlocutória.